Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram a Bias Corpus a um gerente da Caixa Econômica Federal condenado por gestão temerária. A defesa pedia a anulação da sentença. Os detalhes ao vivo com o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A decisão foi da quinta turma aqui do STJ. O gerente foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por gestão temerária, que é quando há desrespeito a alguma norma e aí a instituição pode correr o risco de perder, né? Ela consegue, quando esse tipo de crime acontece, a gestão da empresa fica comprometida. Por isso, ele recorreu ao STJ porque também perdeu o emprego público. Mas o ministro relator, Félix Fischer, disse que a condenação foi muito bem embasada e negou o pedido de liberdade. Félix Fischer